Liberados 25 milhões e 100 mil reais para a saúde no Amazonas. Mais de 22 milhões vão para o custeio de leitos de UTI, adulto e pediátrico e também para gestantes de alto risco. Além disso, 3 milhões de reais vão ser liberados para o controle e prevenção do HIV. Sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Olha, Adileia, as taxas de detecção de AIDS no Amazonas aumentaram quando comparadas aos outros estados. Para você ter uma ideia, em 2002, o Amazonas estava em 12º lugar no ranking nacional. Em 2012, ele passou para o 3º lugar. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é Fábio Mesquita, do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor. O que explica esse aumento no número de casos de HIV no Amazonas? Boa noite, Carolina. Boa noite aos telespectadores da NBR. O Amazonas apresentou um crescimento importante, sobretudo na juventude, entre jovens gays, principalmente. Mas foi um estado em que se fez mais diagnóstico nos últimos tempos e onde apareceu um crescimento nos últimos 10 anos muito relevante. Então, ele fica um pouco atrás do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas fora a região sul, é o estado onde mais cresceu a epidemia de AIDS nos últimos 10 anos. E a que se deve esse crescimento? Nós atribuímos, em parte, ao fato de que mais diagnóstico foi feito. Se saiu um pouco da questão de Manaus, exclusivamente, se trabalhou muito nas fronteiras. Se trabalhou em áreas onde se tinha difícil acesso anteriormente. E isso explica parte de por que o crescimento no estado foi tão relevante. Você falou que os casos estão concentrados mais ali nos jovens. Qual que é a faixa etária desse grupo? A faixa etária vai entre 16 e 26 anos, onde a gente tem uma concentração maior. Mas ela ainda pega toda a população economicamente ativa, até 40 anos, a gente tem um crescimento também bastante importante. Como que esses recursos vão, na prática, ajudar a prevenir a doença e a tratar de quem já pegou a doença? Acho que uma das questões mais importantes é num estado em que o acesso é bastante difícil. A gente está usando, nessa cooperação interfederativa, os esforços do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa. Por exemplo, a Marinha vai nos ajudar muito ali naquela região do Rio Amazonas. Também nós vamos utilizar os municípios, as ONGs. Enfim, é um esforço coletivo de todo mundo se envolvendo nas campanhas de detecção de AIDS, com testes rápidos, sem a necessidade de laboratório. Naquela circunstância, é extremamente importante. É um teste simples, que em 15 minutos você tem o resultado, como se fosse um teste de gravidez de farmácia. Muito simples de ser lido. E com isso, a gente consegue iniciar o tratamento mais precoce e abater não só o número de casos novos, que hoje a gente sabe que o uso do medicamento ajuda a diminuir a transmissão do HIV. Uma vez que a pessoa tem menos vírus circulante porque está tomando medicamento, ela tem um potencial menor de transmitir o vírus. Mas também tem um grande impacto na mortalidade a gente começar a atender mais cedo. E o Amazonas tem uma das mortalidades proporcionais mais importantes de AIDS no país também. Quando que esses recursos vão estar disponíveis e como que isso vai chegar nos estados? Através das prefeituras, dos municípios? É, ele chegará no Fundo Estadual de Saúde. A partir daí, existem dois mecanismos. Um mecanismo de transferência para alguns fundos municipais de saúde dos municípios prioritários. E também vão se usar as fundações que trabalham no Amazonas, algumas delas ligadas ao Ministério da Saúde, onde você vai poder, por exemplo, financiar alguns projetos de UNGs, ou alguns projetos de entidades de classe, que vão trabalhar também para poder controlar, em parte, impactar a epidemia de AIDS, e em parte, impactar a mortalidade por AIDS naquele estado. Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações em www.aides.gov.br. Aldilê.